Black Clover, o mangá de magia que está fazendo um sucesso legal, lançaram um anime que também está sendo muito legal E quando será que vem para o Brasil? Vamos falar disso agora, se liga aí Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Hoje vamos falar de Black Clover, um anime e um mangá muito bom que está sendo lançado pelo Yukitaba, está no Japão e que logo logo vai chegar aqui no Brasil Mas antes disso, se é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like, ajuda o canal Então antes de eu começar falando um pouquinho da história de Black Clover, vamos começar discutindo um pouco o que todo mundo está falando Todo mundo fala de Black Clover, do anime ou do mangá, mas e se da história de Black Clover? Se você procurar em vídeos mesmo do Youtube ou em blogs, o que for, sempre vai achar dizendo que Black Clover é uma cópia É um amontoado de clichês com referências a diversos animes atuais, mas basicamente os principais que são citados são Naruto e Fair Tale Por que Naruto e Fair Tale? Agora vamos falar um pouquinho da história e já voltamos a isso daí Black Clover conta a história de Asta e Uno, dois jovens que foram abandonados ainda bebês em uma igreja de um vilarejo E foram acolhidos por um padre local e esse padre cuidou e criou destas duas crianças que aparentavam ser irmãos Porém com o passar dos anos eles demonstraram ter aparência física diferente e ainda não foi dito se são irmãos ou não, mas aparentemente não são irmãos Talvez não sejam irmãos e cada um tem uma característica específica Pantyuno, um prodígio da magia que consegue controlar muito bem a magia A nível que ninguém do vilarejo consegue sequer chegar perto Asta não possui qualquer dom de magia, uma coisa rara nesse mundo Onde todos os habitantes conseguem controlar o mínimo, o minimozinho, pouquinho que for de magia E o Asta não tem qualquer pingo, qualquer resquício de magia Neste mundo que já foi acolado por grandes demônios, por monstros no passado surgiu uma pessoa, um herói chamado o Rei Mago Que era uma pessoa que podia controlar o nível de magia a um nível como se fosse um deus Ele foi titulado como o Rei Mago E Asta e Uno decidem que querem virar os Reis Magos Porém Asta não tem poderes mágicos, então ele compensa isso treinando, fazendo um treino físico árduo Então ele começa a treinar forte ali, no pain no gain E Uno, um prodígio por si só, consegue controlar a magia Não precisa nem de treino, então pra ele é muito fácil Então neste vilarejo chega um dia em que são escolhidos os Grimórios para cada Mago Existe uma biblioteca neste vilarejo onde todos os jovens e promissores Magos, futuros Magos Vão e são escolhidos pelos próprios Grimórios Sabe aquela cena do chapéu de Harry Potter, que coloca um chapéu e ele diz Grifinória, Sonserina, Lufa Lufa Olha aí ó, uma referência de Harry Potter Então aonde são escolhidos os Grimórios para os futuros Magos E Uno, o prodígio da magia, acaba sendo escolhido pelo Grimório Que contém o trevo de quatro folhas Que foi o mesmo Grimório utilizado por um Rei Mago antigo Asta, claro, acaba sobrando Como não tem magia, o Grimório não reconhece Porém quando todos já davam risada dele, já estava tirando sarro Um Grimório misterioso, todo velho, todo puído Aparece e cai nas mãos de Asta E este Grimório é o Grimório com o trevo de cinco folhas Ou seja, Uno tem o trevo de quatro folhas E Asta tem o trevo de cinco folhas E Asta, mesmo não controlando a magia, adquire o poder misterioso anti-magia Ele consegue criar uma espada através desse Grimório Que ele consegue quebrar a magia Ele consegue repelir e consegue se defender de magia Uma espada no melhor estilo Dragon Slayer de Berserk Mais uma referência, hein? Então eles partem para a capital Aonde vão se juntar aos Cavaleiros Magos E tentar seguir seu sonho para se tornar o Rei Mago Lá existem diversas guildas de Cavaleiros E cada uma faz a seleção através de um desafio de torneio que acontece na capital E cada guilda seleciona um novo membro para entrar em sua equipe E Uno, claro, ele é diferente, entra na melhor Aonde só entram nobres e magos poderosos E ele acaba sendo recrutado Asta, sem magia Consegue fazer ali um malabares no momento E acaba sendo recrutado pela equipe que ninguém gosta Asta sabe aquela equipe que só tem encrenqueiro Onde só vai os encrenqueiros Turma do Fundão Recruta o Asta São os touros negros Então essa equipe só contém personagens interessantes Cada membro tem uma particularidade muito legal Vai desde uma maga que é pingussa Que adora beber saquei Só anda de lingerie A um encrenqueiro no melhor estilo Riei Aquele cara baixinho, mirrado, bravo Que só briga com todo mundo Então tem personagens muito legais dos touros negros Cada um com uma característica diferente E daí parte a história onde ambos vão tentar conquistar o seu sonho Eles fazem uma aposta, eles fazem um desafio Para ver quem vai se tornar o Rei Mago primeiro Então vamos falar um pouquinho dessa parte quinta Que o pessoal fala muito de clichê Eu não gosto assim Vocês podem ver que dificilmente eu falo mal de um mangá Vocês veem aqui Parece que tudo flor, borboletinha Quando eu falo das histórias Eu dificilmente falo mal de uma história Um adendo só que eu falo mal de Black Clover É quanto a dublagem do anime Porque é realmente irritante a voz do Asta No mangá sim, ele está sempre gritando Porém no anime a voz dele é extremamente estridente Então eu já fiz até um vídeo que aconteceu com Black Clover Então a voz do Asta realmente é estridente Porém, depois do seu terceiro, quarto capítulo Isso dá uma amenizada, dá uma diminuída um pouquinho Esses gritos constantes que o Asta dá Mas falando dessa parte de Black Clover É uma cópia de Naruto, é uma cópia de Fair Tale Esse pessoal parece que vê Naruto, Fair Tale Como um poço de originalidade Como se fosse a coisa mais original da Terra O Naruto virou Hokage Agora ele quer virar Rei Mago Então está comparando isso A Guilda de Mago Comparou a Guilda com Fair Tale Que isso galera Fly lá em 95 já queria também se tornar um Rei Mago Para combater também as forças Então Naruto tem muita coisa também Que chupinhou de outras histórias Muitas referências A grande diferencial aí foi a parte de ser um Ninja De fazer os Jutsus Isso é uma coisa que ainda não tinha tão evidente nos Shones Mas se você for pegar o contexto dele Querer virar um Hokage Quantas histórias você já não viu isso de superação Que quer se tornar uma coisa e não consegue E eu vou um pouquinho mais longe Eu acho que Black Clover tem uma referência De um anime que eu não vi ninguém citando E pra mim eu vejo isso claramente Eu vejo uma influência bem grande de Berserk Em Black Clover Mas por que Berserk? Pela amizade dos dois Se você pegar o Asta e o Yuno Eles lembram muito quem? O Griffith e o Gats O Gats é aquele cara Todo fudido Com a vida fudida Que treina ardualmente Enquanto o Griffith é aquele cara Que parece que já nasceu com dons Com beleza Black Clover tem muito disso ali Entre o Asta e o Yuno Então um é um prodígio E o outro é um pródigo Então fica esse caractere Que lembra muito Gats e Griffith E que provavelmente Na história Também de Black Clover Eles vão acabar Se tornando inimigos Isso seria legal Então acredito que eles vão acabar Se tornando Inimigos no futuro Então se tomar esse rumo aí Vamos ver se eu acertei Se realmente Lembra um pouquinho aí A amizade conturbada Entre Gats e o Griffith Só que quando falam É uma cópia Não sei o que Juntaram um monte de coisa E fizeram uma só O pessoal está enganado Às vezes você nem acha isso mesmo Mas você lê alguém falando E vai e fala para o seu amigo E seu amigo fala para outro E isso acaba virando uma corrente Criando uma opinião coletiva Então todo mundo fica com uma opinião coletiva Que a história do anime e do mangá É tudo uma cópia Mas pelo contrário Eu acho que o autor Conseguiu até reinventar O personagem e modelo O personagem e modelo Se você não sabe É o arquétipo Se você não sabe o que é o arquétipo O arquétipo é o seguinte Eu vou explicar De uma maneira bem mais simples O arquétipo é um conjunto De características físicas Psicológicas E morais Prefixadas e reconhecidas Pelo público Pelo leitor O leitor já entende Que aquilo é comum Para o papel Que aquele personagem Vai desempenhar Como se fosse uma tradição Então esses conjuntos O leitor quando bate o olho Já sabe Esse aqui É o fulano de tal Esse aqui é o anti-herói Esse aqui é o protagonista Uma forma bem simples De você entender Quando você pensa Por exemplo Nos jogos de Tomb Raider Ou um Charter Você pensa lá Na Lara Croft Ou no Leighton Drake Quem que te vem à cabeça? Quem que você lembra? Quem que inspirou As histórias deles? O Indiana Jones Então o Indiana Jones Ele é um arquétipo Criado Do arqueólogo Do aventureiro Do descobridor de tesouros Que influenciou Novas histórias Tomb Raider A própria Lara E o Drake São cópias Do Indiana Jones Não são Cada personagem Tem sua característica Sua evolução Então são apenas Baseados no arquétipo Criado O que acontece Com Black Clover Então não é uma cópia Pelo contrário Ele reuniu muitas coisas Boas do personagem De modelo Ele conseguiu Para mim Ele conseguiu reinventar E deixar as coisas Muito mais interessantes Então é isso O mangá hoje Conta com 11 volumes Provavelmente Vai estar vindo Em 2018 Pelo relativo sucesso Que você está alcançando Temos o anime agora O anime tem um pequeno defeito Para mim Que é a voz do Asuka Que eu acho muito estridente Eu acho muito ruim Já falei em um vídeo meu Mas você se acostuma O bom do mangá É que não tem esses gritos dele Mas a animação Está bem legal Está bem feita Está seguindo certinho Ali os passos Do que está acontecendo No mangá Por enquanto está bem fiel E como começou a ser lançado Em 2015 Acredito que não demore muito Para estar vindo Acredito que Black Clover Tem um pouquinho de cara De JBC Então JBC deve estar trazendo Aí Black Clover Para a gente Logo logo Acredito que 2018 Vai ser um bom ano Com muitos títulos Interessantes Muitas novidades Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Da minha opinião Sobre o que é um Personagem modelo Que é um arquétipo Não acho Black Clover Cópia Não caia na opinião popular Na opinião coletiva Se você for procurar Qualquer coisa de Black Clover O pessoal sempre está falando Que é um monte de ideias Juntas que fez funcionar Um monte de coisas Juntas Esquece disso Todas essas histórias Que você já viu Foram influenciadas Aquela velha frase Nada se cria Tudo se copia Às vezes até se melhora Então Black Clover É isso Um monte de ideias boas Que o autor conseguiu Desenvolver muito Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários O que vocês acharam Se vocês acham Que Black Clover Tem ali um ponto De originalidade Ou se é só uma cópia Podem deixar aí Vou estar lendo Eu vou estar respondendo Então obrigado Por assistirem mais esse vídeo Fiquem ligados Nos próximos Até mais E fui Fui Tchau 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 Tchau